Olá crianças, começando mais uma aula da turma de 7 a 8 e hoje é um tema pra lá de especial o tema de hoje é o primeiro milagre de Jesus mas antes de começar esta aula fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor Senhor meu Deus, meu Pai abençoa cada criança que estará vendo este vídeo, Senhor abençoa a família delas, Pai que o Senhor vai me guardar cada um cuida dessas crianças durante essa pandemia, Pai cuida da família dela, Pai nos abençoa, Senhor que possamos aprender que Deus nunca nos abandona que sempre está conosco e Ele faz que tudo aconteça em nossas vidas, Pai cuida de cada um em nome de Jesus, Amém então, o primeiro milagre de Jesus o primeiro milagre de Jesus foi na festa de casamento vocês já foram na festa de casamento? geralmente as festas de casamento elas são lotadas família, muita gente e sabia que Jesus e os discípulos eles também foram para uma festa de casamento? imaginem a alegria dos noivos, né? ao saber que Jesus, um convidado tão especial estava indo para a festa de casamento deles essa festa de casamento, ela aconteceu lá em Canã, na Galiléia e era do tempo a festa lá, geralmente as festas naquele tempo elas duravam uma semana duravam 14 dias, 11 dias geralmente nossa festa no dia a dia no ano atual, no caso, 2020 no século atual ela dura só uma festinha assim de uma hora, duas horas mas não antigamente as festas duravam até uma semana ou 14 dias ou até mais e o principal elemento das festas de casamento naquele tempo era o vinho se o vinho acabasse a festa acabava e se acabasse antes do tempo previsto os noivos seriam envergonhados a família seria envergonhada aquela festa seria dita como uma das piores e não existia refrierante naquele tempo refrierante então, por isso que o vinho era a principal bebida a principal ocasião não a principal bebida do casamento e nessa festa da qual Jesus foi faltou o vinho e os noivos começaram a ficarem loucos preocupados porque a sua festa seria tratada naquele tempo como uma das piores mas Jesus ele provém tudo em nossas vidas então Maria ela não podia fazer nada Maria, a mãe de Jesus estava nesse casamento e ela não podia fazer nada mas ela conhecia alguém que podia alguém que tem o poder para mudar todas as coisas e é Jesus então ela foi até Jesus e pediu para que ele os ajudasse Jesus não queria que aquele momento fosse revelado mas ele teve que fazer com compaixão dos noivos já que a bebida o vinho era tão importante então Jesus viu seis potes de pedra feito de barro e pediu para encher de água aí o rapaz que cuidava lá da comida das refeições ele encheu os potes lá de água e Jesus fez tudo acontecer aqui eu vou estar usando o suco de uva mas lá foi diferente Jesus fez um milagre fez com que tudo acontecesse provei tudo ele fez transformar a água em vinho e aquele vinho foi o melhor esse vinho ficou tão bom que as pessoas começaram a festejar novamente ficaram mais alegres esse vinho era melhor do que o outro que tinha acabado Jesus ele faz coisas maravilhosas em nossas vidas quanto menos esperamos ele provém tudo ele supra as nossas necessidades e ele pode fazer tudo acontecer na minha e na sua vida aqui a imagem lá de Jesus no casamento aqui é o rapaz enchendo os potes de água e aqui já é a festa lá com o novo vinho Deus faz coisas novas em nossas vidas o tempo todo que vocês nunca esqueçam né que Deus cuida de nós o tempo todo e não nos deixa faltar nada que vocês possam também estar fazendo as atividades a primeira questão ela é muito simples da qual você tem que levar Jesus até o casamento e a segunda questão vocês vão completar tá aí a letra A Jesus e seus discípulos foram a uma aí você tem que completar com os nomes que estão aqui no quadradinho que Senhor abençoe e nunca esqueça que Deus provém de todas as coisas e aí o